Aplausos 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 A gente é grande o brilhador. Força, 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 força! Força, força. Diga, se dica a bola, que a gente é pôr dentro para o que vai ficar lá. Para a gente é muito mais. Masmurna, masmurna! Boa! 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 E aí, E aí, Dini! Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Vem, Henrique! E aí, E aí, Álvaro. E aí, E aí! E aí, E aí, Pên... E aí, Pên... E aí, Pên... Amém. 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 E aí Vem, vem! 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 Tá quanto? Não sei. Vem a uma semana? A CIDADE NO BRASIL O que é que marcou? Vamos a matar o meu? Eu também filmo o nosso show, não foi? 2005? 2005? 2005? 2005? 2005? 2005? 2005? 2006? 2005? ребro? Errolou, o de nósART é o Christian? O que é mais alto do que eu? Então aqui está que é o que é mais alto do que é mais alto do que eu? A CIDADE NOVA 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BOOL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 É que a gente vai jogar por aqui. 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 É que a gente vai jogar por aqui.